Aqui quem vos fala é o doutor Marco Antônio, vice-prefeito de Itabira, exercendo agora, nesse período de uma semana, a função de prefeito, já que o Marco Antônio Lácio se encontra em viagem. Mas é o dia 11 que eu quero vos falar. Dia 11 nós teremos um grande louvor. Vamos glorificar a Deus. Vamos clamar a Deus por Itabira. Itabira precisa sim, certo, que você vá ali ao lado da rodoviária para estarmos juntos, junto com um grande evento, junto com um grande cantor, Eli Soares. Mas antes disso eu quero confirmar com você a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Cronica, capítulo 7, versículo 14, Se esse meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, desejar os seus maus caminhos, ele diz que ouvirá do céu. Ele vai nos perdoar. E não só isso, ele vai sarar Itabira. Por confiar nessa palavra, eu quero dizer a você, nós estaremos lá louvando e glorificando e exaltando o nome de nosso Deus. Você, não importa a sua denominação, nós queremos juntos, unir as mãos, estarmos ali, certo, ao lado da rodoviária, louvando e glorificando a Deus. Conto com você no dia 11 de novembro, sábado, às 16 horas, e quando nós estaremos fazendo a caminhada até a rodoviária, partindo da Praça Crisio. Um abraço e que Deus te abençoe.